No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar o que que tá acontecendo hoje no Flamengo, lá no Rio de Janeiro. Crise no Mengão, isso mesmo, crise numa véspera de semifinal da Copa do Brasil, que jogará contra o nosso imortal, contra o Grêmio. Vamos falar sobre isso, porque rolou até soco, nariz quebrado, cara, tá uma loucura aquilo lá. Mas vamos lá, vou falar pra você sobre a aposta ganha, vai lá, faz sua fézinha, irmão. Bom, pelo amor de Deus, não perde essa chance, cara. Mãe tem Grêmio e Flamengo, só os tricolores de verdade vão acreditar e vão fazer a fézinha no Grêmio. No link que está aqui no comentário fixado ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela, tu já ganha cinco pila pra tu brincar lá na aposta ganha. E tu consegue fazer apostas a partir de um real. Vai lá que tu não vai te arrepender. Lembrando, tu tem que ter mais de 18 anos e apostar com responsabilidade. Beleza? Bora, então vamos falar sobre o que que aconteceu. O Flamengo tem alguns desfalques para o jogo contra o Grêmio e também hoje aconteceu mais uma briga por lá. Semana passada ou retrasada já tinha acontecido uma briga, já tinha acontecido uma briga com o preparador físico do Flamengo com o Pedro. Deu um soco no nariz do Pedro. E agora, o que é que aconteceu? O Gerson deu um soco no Varela. Houve um desentendimento no treinamento hoje do Flamengo. E o Gerson acabou dando um soco no nariz do Uruguaio que acabou fraturando aí o seu nariz. Porém, também a informação que vem é que os dois vão ser relacionados. Os dois vão para o jogo amanhã contra o Grêmio. Isso eu acho excelente. Pô, vão colocar os caras que estão brigados. Vão colocar os caras que estão já numa crise. Vão ir para o jogo os dois. Cara, para mim é melhor ainda. Melhor ainda eles querem colocar o cara, os caras aí no jogo. Beleza. Porém, além deles, que vão estar no jogo com esse atrito, né? Que dizem que já está tudo resolvido. Mas, cara, um soco onde quebra o nariz. Irmão, não é assim. Não é assim para resolver. Além disso, Davi Luiz não vai para o jogo. Davi Luiz, que é um baita zagueiro. Um cara aí que é importante para o Flamengo não irá para o jogo contra o Grêmio. Não foi relacionado. O jogador aí está aí há dois jogos, se eu não me engano, lá no Flamengo sem poder jogar. E não foi agora que ele ainda vai poder retornar aos gramados. Ele está com dores aí na coxa esquerda e não vai poder estar presente. Com isso, vai estar fora do jogo. Além dele também, quem está fora é o volante Eric Pulgar. Que está sem jogar há mais de um mês aí pelo Flamengo. O chileno já iniciou então a transição. Mas ainda não deve retornar aos gramados. Ele está perto de retornar, mas ainda não é presença confirmada neste jogo contra o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo está numa crise. O Flamengo está com diversos problemas. Já falei com alguns amigos flamenguistas que estão com realmente, não medo, mas estão desanimados. Não estão confiantes nesse jogo contra o Grêmio. O Flamengo está passando por crise. Está com problemas internos. Tem jogador desfalcado. O Flamengo vem de eliminação para o Olímpia. Vem de derrota para o Cuiabá por 3x0. O Flamengo do nada ficou muito aí. Cara, com um time debilitado, né? Em questão de crise, em questão de lesões. E acabou aí tendo um baita de um cenário favorável para o Grêmio. E desfavorável, obviamente, para o Flamengo. Vamos acreditar. Eu já falei, né? Eu acredito na vitória do Grêmio. Eu vou acreditar até o último minuto. Se o Grêmio tiver uma oportunidade até o último minuto de ganhar uma partida, eu vou estar sendo confiante. Sempre vou acreditar, sempre vou torcer para o Grêmio. Então vamos lá. Amanhã tem Grêmio e Flamengo. E, inclusive, tem uma informação grandiosa para vocês. Vamos fazer a primeira jornada aqui no canal Noteg. Exatamente com o narrador, comentarista. Imagens lá do Rio de Janeiro. Vai ter muita coisa ao vivo e com imagens do Rio de Janeiro, irmão. Vem aqui para a jornada com o Noteg, que eu espero vocês. Tamo junto, só vem quem acredita. Quem acredita no Grêmio. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!